Que é lindo, né? Muito tocante e consequentemente muito triste. Isso, porque acho que assim, não dá pra imaginar. Pensa vocês aos 4 anos, como que vocês eram? O que vocês conseguiam fazer sozinhos? Definitivamente aos 4 eu não tinha nenhuma condição de fazer um terço do que ele tá fazendo. Então fica a pergunta, né? O que aconteceu com os pais dele? Por que ele tá sozinho? Em que mundo real ele poderia ficar sozinho? Enfim, não vamos nem pensar em questões legais e tudo. Afinal, que história é essa que faz com que uma criança aos 4 anos precise morar sozinha, se cuidar, ser tão responsável, ter tanta noção de mundo? Porque ele é muito esperto, ele tem uma velocidade de processamento muito rápida, ele pega as informações agilmente, ele consegue se posicionar diante disso tudo, ele tinha toda a questão de bons modos, de cuidado. Planejamento, pegar planilha em cima da mesa, hoje era pra alugar um apertamento. Agora comprar presente pros vizinhos. Quem diz que ele tem que comprar presente pros vizinhos? Geralmente não é o contrário. É quem chega aqui e é presenteado. E assim, que lindeza, e principalmente o quanto ele já tá tocando, né? A vida do honorável vizinho dele. Sim. Porque a gente fica muito claro que era uma pessoa, né? Que tava com dificuldade de se organizar, de se planejar quando ele fala disso, que eu não tomo banho, troco o nome da moça que chega, não conhecia nenhum dos vizinhos. Assim, ele tava vivendo um mundo paralelo ali, de repente parece que o contrário vem e convida ele pra viver nesse mundo. Mas dói o coração, gente. Sem vocês. Sim. É bonito de uma forma muito dolorida. Assim. Muito cruel. Muito cruel. Muito que faz a gente se questionar e até questionar como tá o nosso suporte social, né? Como tá o apoio que a gente tem dado uns aos outros. Vocês conhecem os vizinhos de vocês? Não? Se alguém precisar de alguma coisa, vocês têm condição de pedir? Então faz a gente pensar até nas nossas próprias relações e como a gente tem se inserido na vida, como a gente tem participado na vida das pessoas. Sim, né? Boa tarde para você. Para você também. E você pode me chamar de Mizuki, tá bom? Tinha uma gata dessas morando no mesmo prédio que eu? E é isso, pessoal. Então, conta aí pra gente nos comentários o que vocês estão achando de que o Otaro vai morar sozinho aos quatro. E o que vocês seriam capazes de fazer aos quatro, morando sozinha? Definitivamente eu não tinha condições. Nossa, gente, eu não tinha. Até a fala dele não é de uma criança de quatro anos. Só o corpinho ali, porque o resto definitivamente não reside em uma criança de quatro anos naquele corpo, não. Beleza, tá pronto. Tô no Saman. É por ter me ajudado. Você gosta muito dele, não é? Você fez um trabalho decente. Ele sorriu. E vamos acompanhar, né, os desafios do Kotaro, como que foi a vivência dele pra morar sozinho. Eu acho que é a grande pergunta, o impacto que ele vai ter na vida das pessoas que estão ao redor dele. Sim, porque ele já chegou causando. E o que levou ele a chegar ali, né? Isso que eu quero saber. Qual vai a história por trás da situação. Exatamente. Bom, pessoal, então as primeiras impressões são essas. Aguardamos vocês pro segundo episódio, beleza? Tchau, galera. Até o segundo episódio. Beijo, até mais.